Todo dia eu recebo perguntas sobre como aposentar por idade, quanto tempo falta e como chegar lá. Tem gente que quer saber sobre aposentadoria por invalidez porque já teve a perícia negada ou está com um problema de saúde. Nesta próxima segunda-feira, anota aí, dia 4 de julho, eu vou fazer uma live inédita pra revelar o segredo do porquê é tão difícil aposentar. Eu vou revelar algo que talvez eu nunca tenha falado. Convido a todo mundo pra assistir, olha, é nesta segunda-feira, dia 4 de julho, às 19h, 7h da noite, pelo meu canal do YouTube. Pra não esquecer, clica no botão que está aparecendo no seu vídeo e ative a notificação no sininho. Olha, vai ser incrível, tá? E eu tô esperando você.